E muitos alunos ficam em dúvida desse assunto, o nome é nada convidativo, meu papel aqui agora é simplificar ao máximo para vocês se recordar no momento do seu exame. Concorda comigo que o instrumento de arrecadação do governo mais comum é o imposto? Ótimo, a política fiscal nada mais é que a estratégia que o governo vai usar para saber o quanto ele vai arrecadar para arcar com as despesas públicas. É isso aí, então é qual a estratégia que vai ser adotada que vai proporcionar que eu arrecade o suficiente para pagar o que eu tenho para gastar, todos os meus compromissos, todas as minhas obrigações. É isso, política fiscal é quanto eu tenho que arrecadar para pagar os meus compromissos como Estado, como governo. Ficou fácil? De forma bem simples para você entender o conceito desse nosso título aí, ó, política fiscal. Combinado? Fechado. Então, te espero aí no próximo vídeo dicas com mais uma sacada para você na hora do seu exame. Até já!